Olá, meu nome é Alexandre Alencar, eu sou da Exagon Agriculture e estou aqui hoje para apresentar um pouco da solução Agron Logistics que estamos lançando para o mercado de cultura de cana de açúcar nessa safra, nesse ano. A solução Agron Logistics, ela é destinada basicamente para o processo de controle, gestão e otimização do CCT, ou seja, do corte, carregamento e transporte de cana de uma usina açucareira. Todo o processo inicia-se com as informações partindo dos computadores de bordo, instalados nas máquinas de campo, enviando as informações para uma central de controle. Nessa central de controle que eu vou mostrar para vocês aqui, nós temos um processo representado na forma de dashboards gráficos a respeito da situação atual da operação nessas unidades de trabalho. Nesse exemplo que eu tenho aqui na minha tela, eu temos diferentes frentes de trabalho operando nessa usina açucareira, nesse momento, com informações em real time, apresentando qual o estado de execução da operação de corte, carregamento e transporte em campo. Por exemplo, podemos apresentar que uma determinada frente de trabalho esteja atrasada em relação à meta diária, podemos apresentar informações a respeito de qual o grau de produtividade de cada um dos equipamentos, se existem máquinas paradas em manutenção, se todas as máquinas estão operacionais. Todas as informações são condensadas na forma desses gráficos de controle. O operador dessa aplicação, tipicamente um coordenador logístico, ou mesmo um gestor do processo de CCT, ele opera essa tela durante todo o dia da operação de CCT de uma usina açucareira. Uma vez que nós tenhamos as informações distribuídas pelas frentes de corte, nós podemos entrar em detalhe e diagnosticar quais são os problemas que estão ocorrendo em determinadas frentes. Por exemplo, vamos ver um caso aqui, caso real, de você estar fazendo a gestão de trabalho de três frentes de colheita, onde nós temos uma informação completa do ciclo operacional de transporte de cana. Então nós temos as frentes de corte de cana, nós temos os caminhões executando o ciclo de transporte e as unidades de destino onde a matéria-prima final é processada. Esse sistema aqui ele opera em real time, ou seja, todas as informações que os computadores de bordo detectam a respeito de problemas, paradas, defeitos, são enviadas para a central de controle e essas informações são exibidas nesse painel central de controle. Uma vez que eu tenho a informação de condição operacional de uma determinada máquina, nós podemos entrar em detalhes e detectar qualquer tipo de funcionalidade anormal, qualquer tipo de estágio operacional que não esteja adequado em relação ao que estava sendo planejado para aquela operação. Então, por exemplo, uma determinada máquina pode apresentar um determinado problema e eu posso, basicamente, remotamente, clicando sobre essa máquina, localizar as informações a respeito dos últimos dados que o computador de bordo enviou para a central e tomar atitudes gerenciais. Por exemplo, caminhar um caminhão-comboio para fazer uma manutenção remota, entrar em controle com o gestor da área operacional para executar algum remanejamento da equipe, enfim, posso fazer um trabalho para retornar o processo para a sua capacidade natural de planejamento. Fechando aqui, nós temos, por exemplo, mais informações a respeito do monitoramento. Eu posso localizar a manutenção da máquina geograficamente. Aqui um exemplo. Tem a localização geográfica na máquina, onde eu tenho as informações de em que fazenda essa máquina está operando, quais são os dados que essa máquina transmitiu para a minha operação no último momento de transmissão e chegar até o detalhamento de leitura de todos os sensores com as informações de execução. Bom, basicamente, o AgroLogísticas é uma ferramenta completa de gestão que permite, desde o campo até a corporação, conseguir se fazer a gestão completa do ciclo de produção, permitindo você entrar em detalhes a respeito do rendimento de cada máquina, extraindo essas informações para melhor gestão. Era isso. Obrigado. Obrigado.